e salve salve galera se vindo ao nosso canal Cris Calangames que puder deixar aquele joinha para fortalecer muito obrigado obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores hoje a gente para vocês mais um gameplay desta vez dance inferno tá eu tô dando continuidade aqui a nossa amiga Micael Júnior Urbano a gente lote armar e os demais obrigatores de azeite E aí Tchau. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.